Líderes do Mercosul e União Europeia tentam destravar um acordo comercial negociado há mais de 20 anos. Os europeus exigem compromissos ambientais na cadeia produtiva dos países da América do Sul. De um lado, a expectativa de aumento das exportações agrícolas do Mercosul, principalmente do Brasil. Do outro, a cobrança da Europa por práticas sustentáveis e produtos livres de desmatamento. O acordo está praticamente acertado na parte comercial. Esse acordo é da maior importância para o Brasil, formaria o maior acordo de livre comércio do mundo, envolvendo 780 milhões de pessoas e 25%, um quarto da economia mundial. O Pacto de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia foi firmado em 2019, após 20 anos de negociações, mas até hoje não entrou em vigor. Entre os principais entraves estão as questões socioambientais, já que a atividade agropecuária, principal foco de exportação sul-americana, tem impactado biomas e povos indígenas, sobretudo nos últimos anos no Brasil. O Brasil tem agora um novo plano de combate ao desmatamento, que pode sinalizar com políticas robustas para impedir que os riscos ambientais estejam associados ao acordo, mas ao mesmo tempo o acordo pode pressionar alguns interesses do Brasil, como o caso da geração de empregos, do fim da fome, porque é um acordo que vai fazer com que a gente exporte mais produtos agrícolas e importe produtos industrializados. O encontro na Argentina foi uma tentativa de resolver pendências e acelerar o cronograma para que a implementação do acordo comercial aconteça até o final desse ano. O impulso do ganho econômico a qualquer custo vem perdendo força entre as maiores economias do mundo. Recentemente, uma ONG holandesa que defende o desenvolvimento sustentável entrou na campanha para que o acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul só seja estabelecido com as garantias de preservação do meio ambiente e respeito aos povos originários. Quando acabar a floresta, acabam os animais, acabam com a minha vida. Então a gente não gosta de grandes empresas que vêm para destruir. Na reunião em Buenos Aires essa semana, foi discutido o documento adicional de compromissos socioambientais apresentado pela União Europeia que visa garantir o desenvolvimento sustentável, principalmente da Amazônia. Uma vez estabelecido o acordo, a estimativa é que as exportações do bloco para a Europa cheguem aos 100 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. Esse é o tripé do acordo. É a questão da cooperação, cooperação para o desenvolvimento, cooperação em ciência e tecnologia, assim por diante. A outra dimensão geopolítica é a dimensão comercial. Então, nesse momento, eu acho que a dimensão que mais está sendo realçada, é claro, é a comercial. E aí E aí